Música Tem um custo elevado. Tem um custo também disso, mas é o mesmo custo... Quem construiria esses portos? O governo federal? Esse tem que ser uma obra do governo federal. Teria que ser uma obra do governo federal por interagir com dois estados, por ser um rio nacional, que é o rio Purus, e, portanto, seria uma obra nacional. Não poderia ser uma obra do governo do estado, embora que pode ser capitaneado pelo governo do estado. O senhor tem se preocupado muito com essa questão dos rios, da lagação, dos impactos da lagação. O senhor também propôs a construção das eclusas. Eu entrevistei aqui já alguns políticos, o próprio governador. E, assim, eu entendo que há uma preocupação do governo do estado com a retirada das famílias das áreas de risco. E, continuamente, sendo retiradas as famílias dessas áreas sendo desocupadas e transformadas em parques, em parques ambientais, inclusive, não se tem mais esses impactos da lagação na vida das pessoas. Muito bem. Por outro lado, as eclusas teriam um custo muito elevado. O senhor ainda continua pensando nesse projeto? Olha, eu não continuo. Porque, como eu disse, as soluções, às vezes, elas não vêm apenas com um tipo de... De ideia. De ideia. Ela tem que ser multi-ideias. Por exemplo, eu apresentei na Assembleia, não sei se você está lembrado, eu acho que até falei aqui no teu programa também, uma ideia de que nós precisamos adaptar as nossas habitações ao ambiente que a gente vive. Com todo o esforço que o governador Tião Viana está fazendo, com 10 mil casas que vão ser construídas na cidade do povo, com 3 mil casas para as pessoas de área de risco, nós que conhecemos Rio Branco sabemos que essa vai dar um grande impacto sobre essas áreas, mas ela não vai trazer a solução definitiva para o nosso programa. Talvez esse conjunto, cidade do povo, mais algumas ações com uma verticalização de algumas habitações, que foi a ideia que a gente apresentou na Assembleia. Você veja mesmo o Taquari ali, ou Cidade Nova, ou mesmo Baixada da Abitaza, existem ilhas que ficam que a alagação não atinge, mesmo nas cotas mais altas. Você verticalizar ali construções para que as pessoas não saiam do seu ambiente, não saiam do lugar em que ele criou relação e tudo, é uma saída. A outra é o que eu estou chamando de elevar o pé direito das construções para que você tenha, na cota mais alta, você tenha mais um metro acima da cota mais alta que ele possa ter. No estilo de palafitas? No estilo de palafitas com... Construções mais bem elaboradas. Bem elaboradas, com uma base de concreto armado, em que a casa ficaria nesse nível, com os postos também diferenciados, a eletrificação. Caso chegasse a cheia, você estava ali, usava a canoa, usava outro meio de transporte. Como hoje, dentro do Taquari, dentro da Cidade Nova, dentro do Ayrton Senna, dentro desses vários bairros que são alagados, eu andei muito neles, nessas duas alagações, mais ainda no Taquari, você tem verdadeira... As duas são usadas pelas canoas, os barcos. As pessoas pegam barco, vão até a sua casa, vão fazer compra, vão trabalhar. Dentro dos barcos, as casas que não foram atingidas... É praticamente uma Veneza criana. É uma Veneza criana. Você teria, durante três meses do ano, a possibilidade de ter uma Veneza, desde que as casas... Guardadas as devidas proporções. Obviamente. Você teria, então, as casas protegidas, sem precisar retirar nenhuma pessoa. E outras áreas que são alagadas, mesmo nas cotas menores, na cota de transbordamento menor, você faz essa retirada que nós estamos fazendo para a Cidade do Povo. Então, a solução tem que ser múltipla, com várias ideias, para que a gente tenha uma solução e consiga aquilo que é o principal, Alan. O que é o principal nessa história toda? É a gente saber conviver com o Rio. Saber que ele vai ter anos que ele vai lá em cima, vai ter anos que ele vem menos, mas nós vamos estar sempre tendo que conviver com a natureza, que ela é imprevisível. Gente, eu conversei aqui com o deputado Eduardo Farias, do PCdoB. O deputado tem algumas ideias interessantes. Principalmente essa da construção dos portos. Pode ser em Sena Madureira, pode ser em Boca do Acre. Isso vai depender também dessa matéria ser apreciada pelo Executivo e pelo Governo Federal. Mas é uma boa ideia. Deputado, obrigado pela tua vinda, viu? Muito obrigado, Alan. Mais uma vez, para a gente poder bater um papo e esclarecer nossas ideias. Sem dúvida. Daqui a pouquinho, nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Eu recebo aqui o senhor Luiz Deliberato, presidente da Associação Acreana de Supermercados, a ASAS. E a gente vai falar sobre essa questão do abastecimento. Você não pode perder. A gente volta em dois minutos. Até já. E a gente vai falar sobre essa questão do abastecimento. E a gente vai falar sobre essa questão do abastecimento. E a gente vai falar sobre essa questão do abastecimento. E a gente vai falar sobre essa questão do abastecimento. E a gente vai falar sobre essa questão do abastecimento. Obrigado.